S.S. MC BeFamily na casa C.Gang na casa Linha amarela na casa Mete o ginungo no mafo Depois se põe o anjoelho no colchão Pra delatar fazer 4 meses Turo bebida vivo tem uma vida liga Mais cobiçado quem diria? Meu nome devia ser falido Dia a dia sou papo falido Estilo de vida pra emitir meu bolso tem mais beleza Com a tua bitch semana passada Futilo cumpriço e caçucá até façaca Façam duas mamadix Eu só vivo a minha vida liga É tudo por mim Dia a dia sou papo falido Estilo de vida pra emitir meu bolso tem mais beleza Com a tua bitch semana passada Futilo cumpriço e caçucá até façaca Façam duas mamadix Eu só vivo a minha vida liga É tudo por mim Deixa me agarrar o colchão Agora eu confio aqui por mim Eu só vivo a minha boca Mas hoje eu vou te impulsar pensando Foda aqui com o meu som Ninguém me agarrar pra mim Eu vou te dar 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 pra mim Olha a treina, olha a treina, olha a treina Olha a treina, olha a treina, olha a treina Olha a treina, olha a treina Olha a treina Olha a treina Olha a treina